No CSGO, skins são entre os cosméticos que mudam a aparência das armas. Eles se tornam muito populares e levam a criação de um mercado onde os jogadores podem comprá-las, vendê-las e negociá-las, e os preços das skins podem variar muito, algumas valendo apenas alguns centavos, enquanto outras podem literalmente valer milhares de dólares, onde a raridade de uma skin, a sua popularidade entre os jogadores e a origem dos seus antigos donos podem também afetar muito o seu valor. Mas isso tem suas vantagens, assim como tem também seus problemas, porque enquanto alguns jogadores gostam de coletar e trocar skins, outros criticam o jogo e o mercado por focar no valor monetário dos itens do jogo e não na jogabilidade em si. Sem contar que alguns levantaram a preocupação sobre o potencial risco de fraude ou golpes em sites de comércios de skins, mas no geral, isso criou o mercado e uma subcultura única dentro do jogo que gera um interesse e receita significativo para os desenvolvedores do jogo, sites de troca e principalmente artistas. E para falar melhor sobre artistas, mercado de skins e a monetização dos jogos, que a gente também vai conversar sobre como que isso afeta o seu trabalho, te dando uma outra forma de olhar para ele. Essa forma de monetização dos jogos free vem desde o início dos jogos competitivos, onde o destaque estilizado é justamente para diferenciar um jogador ou um produto como mais raro e especial. Tanto que os aspectos visuais não afetam em nada a jogabilidade, mas sim o quanto você consome do jogo se associando a essa cultura dessa comunidade. Por exemplo, se você gosta muito de jogar com um personagem no LoL, o comum é você ter diferentes roupas dos personagens para mostrar o quanto você se conecta com ele, sendo uma parte da sua identidade como jogador. Então a criação das skins vem justamente da valorização do jogador, também dentro da comunidade, criando colecionáveis digitais, que é bem diferente dos NFTs. Apelando tanto para o estético, onde as skins podem tornar as armas e os personagens mais únicos e interessantes, quanto focando também sendo um símbolo de status, pois algumas skins são raras ou difíceis de se obter, o que podem tornar você como jogador e que usa elas como um ponto de destaque dentro dos jogos, se tornando também uma questão de orgulho de colecionar as skins mais raras. Mas isso não para por aqui. Serve também como sinônimo de apoio aos criadores e jogadores, até porque principalmente no CS você vai ter diferença e variação de skins criadas na comunidade ou para coleções específicas. Ou então, skins especiais de campeonatos e adesivos comemorativos. Tudo isso demonstrando a sua torcida para um time ou um jogador. Mostrando que isso vai funcionar só no apelo estético e em como você é percebido pela comunidade que você participa. Então as coleções são partes que agora se encontram no mundo digital, por mais que já existam há muito tempo, seja com cartões de esportes, jogos de carta ou filmes e séries específicos. Mas como que isso afeta realmente a comunidade artística em volta disso? Acredito que dá para ver os projetos e coleções, principalmente as skins criadas em cada jogo específico, como uma forma de estilização de algo já existente. E como também uma forma de destacar a personalidade do jogador. No CS, a construção dos inventários pode seguir um valor de raridade, cor ou tema. Então, a racionalização do processo de skins e como elas vão funcionar dentro de determinada estética vai influenciar na sua compra e venda. Tanto que no CS, o surgimento das skins nasceu como parte do contexto estético em que o jogo se passa. Tanto que segundo os próprios desenvolvedores, eles acreditavam que no começo as skins mais coloridas e que se distanciavam desse visual militar eram as que fariam menos sucesso. Mas como a gente pode ver hoje, é justamente o contrário. Onde skins cada vez mais coloridas com efeitos visuais diferentes são as mais buscadas. Tanto que um dos itens de comércio dos jogos como Dota e WoW, que são mais caros, são procurados por efeitos visuais que justamente surgiram por um problema de funcionamento. E tem um efeito raro que foi consertado, não podendo mais ser comprado ou reproduzido de outras maneiras. Tanto que a gente pode pegar o Dota, por exemplo, o Eternal Flames Pink War Dog, que por conta de um erro de funcionamento é avaliado em 38 mil dólares, com a existência de apenas 3 em todo o mundo. Coisas como essa tem um impacto significativo na vida útil do jogo e arte em diferentes pontos. Tanto que a economia, por mais que esses objetos sejam populares e muito procurados, não possam ser republicados. Tanto pela desvalorização do produto que já existe, quanto da comunidade ao redor dos itens, que valoriza a noção de raridade. Sem contar que na criação desse mercado paralelo, o jogo dura muito mais. Porque quando a gente vai falar sobre essa questão de comunidade, você não vai falar só sobre tempo investido, mas também o investimento monetário. Que você republicar isso, ou até mesmo reproduzir um jogo que já fazia muito sucesso, sem transportar todos esses itens para essa nova plataforma, vai gerar um problema muito grande. Seja ou fazendo com que seu jogo novo não dê certo, ou até mesmo que eles se mantenham nos servidores antigos. Porque a gente não está falando só desses itens raros, que custam 38 mil, serem descartados. Porque o problema não está nesses itens de grande valor, porque eles são extremamente raros e poucos jogadores têm acesso. A gente está falando justamente de um mercado ao redor, que tem milhares de itens a milhares de preços variados, indo de centavos até centenas de dólares ou reais. E você pode justamente matar essa identidade de comunidade que você teve tanto trabalho para construir na intenção de refazer um jogo clássico. Então, tanto renovar um jogo, seja em reproduzir ele, ou adicionar novas coleções de skin, faz com que o mercado de colecionáveis se crie, tornando uma das formas de monetização de jogos grátis, pois não influencia na estrutura do jogo, permitida a chegada e novos públicos, já que agora o acesso não tem nenhum limitante. Podendo então interessar os jogadores em outros produtos ao redor dos jogos além das skins, como artes, colecionáveis físicos, eventos, times, cosplays, camisetas, adesivos, seriados e assim vai indo. Criando literalmente uma comunidade e cultura que gere mais renda por ter se tornado um produto multiplataforma. Tanto que o bom exemplo disso é o LoL, que criou uma cultura tão forte, fazendo com que diferentes projetos tenham sim um destaque gigantesco antes mesmo de serem lançados. Por justamente já fazerem parte de um jogo consagrado e que já tem o seu público fiel. Tanto que os jogos próximos que mais aprofundam a história, como o Conto do Redestruído, ou se não, o Blitzcrank Portal Roundup, que era um jogo de navegador, mas que em seu lançamento derrubou o site. Por justamente estar atrelado ao lançamento de novas skins Fliperama dentro do LoL, e que não deu outra, fez um baita sucesso na comunidade. Então, qual que é a função e o impacto do mercado das skins dentro dos jogos? A função é criar uma comunidade e cultura específica, porque vai na sua identidade e destaca você dentro do grupo que você já faz parte. Porque por mais que não mude a jogabilidade, muda como você vê o jogo, e principalmente como você é visto na cultura que você está interessado. Então, o mercado tem sim muito impacto em como o seu trabalho vai ser visto, e principalmente nas futuras noções de como criar e montar a sua carreira. Porque se em algum momento você já buscou um curso para fazer arte para Riot, ou se não, desenhar igual uma Splash Art, isso já teve impacto em você, e o mais doido, de uma forma que você talvez nunca nem tenha percebido. Esse é um pouco de como que os jogos e o mercado que se criam nesse meio, e a influência em como seu portfólio, seu estudo de arte funciona. Esse papo ainda vai muito mais longe do que só ficar nos jogos e nas artes. Daria ainda mais para falar de atuação do profissional dentro das empresas, de como isso afeta briefings e projetos, e principalmente como que jogos já são desenvolvidos pensando em um sistema de vendas. Mas isso, com toda certeza, é uma conversa para outra hora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.